Para quem me segue há algum tempo sabe que eu não costumo fazer vídeos de comida, o que é que eu costumo comer, porque nunca surgiu e também a minha dieta era muito normal e esses vídeos geram alguma polémica na internet porque as pessoas são muito julgadas por aquilo que comem e aquilo que fazem. Todos nós temos opiniões diferentes, isso é incrível, mas muitas das vezes conseguimos ser um bocado destrutivos e agressivos e temos que nos acalmar um bocadinho, ok? Eu vivo com a minha família e toda a gente come carne, menos eu agora e uma coisa que eu fiz é ao cozinhar e ao mostrar, a dar a provar, criei um bocado essa consciência neles sem ser demasiado intrusiva porque muitas das vezes podemos ser um bocado agressivos e dizer Ah, tu estás a matar um animal, ah, tu isto e aquilo, como eu também estou a mudar, eles também ficam um bocadinho mais conscientes e eu tento criar mais consciência através dos meus atos do que propriamente estar a pregar. Eu acho que isso é o mais importante. Há muitas coisas que eu dizia e que dizia que estavam mal, mas depois acabava por não dar o exemplo. Então acho que é muito importante dar o exemplo. Eu nunca na vida pensei em deixar de comer carne e assim que eu comecei a refletir e a pensar nos meus ideais, naquilo que eu acredito, naquilo que eu quero mudar, pensei que faria todo o sentido reduzir o meu consumo de carne ou pelo menos neste momento não como carne e estou bastante bem. Foi mais fácil do que eu pensava. Comecei a cozinhar muito mais. Eu não cozinhava, eu comia aquilo que havia em casa e comecei a fazer as minhas refeições. Eu sou estudante e às vezes é um bocado difícil cozinhar todos os dias, então há coisas mais rápidas que eu como, outras coisas mais elaboradas. Eu não quero ser tudo invasivo e cada um faz aquilo que quer e o que lhe bem apetecer. Eu acho que devemos todos mudar um bocadinho. Nem que seja deixar de comer carne a meio da semana, por exemplo, todas as quartas-feiras não comem carne ou durante o fim de semana não comem carne. Eu oro nos meus tempos livres, vejo imensos vídeos de comida e de receitas. Adoro ver o que é que as pessoas comem, o que é que as pessoas fazem. Eu adoro humus, adoro tofu, adoro salteados, adoro vegetais. Uma coisa que eu também notei é que os hambúrgueres vegetarianos são muito melhores que os hambúrgueres de carne. Confiem. Até mesmo se vocês forem a uma hamburgaria e pedirem um hambúrguer vegetariano. São mesmo incríveis. São sempre muito melhores. E uma coisa que eu reparei neste mês de deixar de comer carne é que deixei-me de sentir tão inchada depois das refeições. E apesar de, se calhar, ter de comer um bocadinho mais do que comia quando comia carne, porque muitas vezes temos que, se calhar, aumentar a nossa dose de comida, porque são mais vegetais, feijão e proteína e assim, para arranjar o equilíbrio, se calhar temos de comer um bocadinho mais. Sinto-me muito melhor e até agora tem sido uma coisa bastante positiva. Também tenho tentado beber muito mais água, que às vezes me esqueço e a minha cara depois começa a ter algumas borbulhas. Não é uma mudança assim tão difícil e tão drástica como as pessoas pensam e como as pessoas pintam, porque não vale a pena também meter rótulos e dizer eu sou isto, eu sou aquilo. Neste vídeo eu decidi mostrar-vos uma semana de refeições, aquilo que eu tenho comido ao pequeno almoço, almoço e jantar. Eu esqueci-me de gravar alguns lanches, porque eu não costumo gravar este tipo de vídeos, então a certa altura eu não sabia como gravar, o que gravar, o que é que era importante, o que é que era relevante. Ao lanche eu costumo comer pão com queijo, ou pão com outra coisa qualquer, ou croissant integral da padria portuguesa com chocolate, ou com queijo. Eu adoro, é incrível. Este vídeo foi bastante diferente daquilo que eu costumo fazer, mas eu acho que também é divertido introduzir temas novos no canal, porque também fazer sempre a mesma coisa é um bocado chato. E eu quero imenso fazer mais vídeos destes, também para mostrar a minha evolução, naquilo que eu como. Uma coisa que me ajuda quando eu tenho semanas cóticas é fazer um meal prep, ou seja, vocês fazem um calendário da vossa semana, um esquema da vossa semana, e põem almoço, jantares, lanches. Se vocês forem a única pessoa que tem esta alimentação na vossa família, vão ter que cozinhar por vocês, se calhar, ou então às vezes a minha mãe também faz coisas assim que eu possa comer. Uma coisa que me ajudou nesta semana foi fazer mesmo a preparação de tudo o que eu queria comer, para comprar os ingredientes, para ter tudo um bocado pronto, porque eu estudo, então às vezes é muito difícil comer bem e saudável se não planear um bocadinho antes. Este é o meu testemunho do meu primeiro mês sem carne, espero que vocês gostem, e vamos lá começar com o vídeo. Antes de mais, eu só vos queria dizer que não sou nutricionista, então tudo o que eu vos vou mostrar são algumas ideias de refeições que vocês podem fazer durante a semana. Eu no domingo comi esta lasanha de vegetais que a minha mãe fez. A receita é da Bimbi, por isso, desculpem se não vos estou a dizer passo a passo como é que se faz, mas em vez de ter a carne, tenho um salteado de legumes, e é deliciosa, eu adoro esta lasanha, adoro quando a minha mãe faz. A minha mãe faz muito raramente, porque é uma coisa que dá trabalho, mas fiquei mesmo feliz e tive que partilhar convosco. E para o lanche, isto é um dos meus snacks preferidos, eu sei que parece estranho, mas chocolate culinária com pão, torrado, é só a melhor coisa de sempre, eu adoro. E à noite eu e o Eduardo fomos a um concerto do Lixo Ver, foi um concerto muito intimista, adoro concertos. Ao final do dia, é assim um quentinho no coração, e depois decidimos jantar a um sítio de ramen diferente, é um ramen chinês. Nós somos muito originais no tipo de comida que comemos, é sempre comida japonesa ou chinesa. Nunca tinha comido um ramen tofu e gostei imenso deste, normalmente eu costumo deixar imenso caldo, e neste caso comi quase tudo, foi incrível, estava ótimo. Já recomendei a todas as minhas amigas para ir lá irem, porque é mesmo incrível. Nesta manhã de segunda-feira, decidi fazer um smoothie bowl, acrescentei leite de aveia, frutos vermelhos, também pedacinhos de aveia, para ficar mais crocante, um bocadinho de água, banana, para dar assim mais consistência, e depois para decorar, meti sementes, granola, banana, e também meti manteiga de amendoim de coco, que é incrível, dá outro sabor. Isto é igual àqueles fítios de brunch, só que eu tinha os ingredientes em casa, então não precisei de gastar 10 euros numa smoothie bowl. Mas é isso, vamos lá começar a semana. Para o jantar, decidi fazer hambúrgueres de peterraba, que foi a minha amiga, Mediana, que me deu a receita. Muito obrigada, espadaneira, os hambúrgueres estavam muito bons. Eu decidi simplesmente cortar a batata doce, com a ajuda da minha avó, depois decidi cortar aos pedacinhos, pôr azeite, pimenta, depois envolvi tudo, e meti no forno. Agora para os hambúrgueres, fiz um refogado com cebola, alho, azeite, depois acrescentei pedacinhos de peterraba, eu usei uma peterraba inteira, depois esmaguei feijão branco, para envolver no refogado e na peterraba, para criar esta consistência de papa, para conseguir fazer os hambúrgueres. Depois adicionei, assim, uma tigela de farinha. Eu pensei que ia sobrar para o meu almoço, mas a minha família comeu todos os hambúrgueres, eles adoraram, e foi uma receita com imenso sucesso, acho que foi das minhas receitas preferidas da semana. O Duarte também adorou, foi um ótimo subchefe, quero dizer. A minha avó foi a chefe, eu fui a subchefe, e o Duarte foi o segundo subchefe. Basicamente foi isso. E os hambúrgueres estavam deliciosos, eu adorei, foi uma receita com imenso sucesso. Obrigada, espadaneira, porque senti, esta revisão não teria sido possível. E o meu pequeno almoço de terça-feira foi uma torrada com azeite. Eu adoro esta combinação, costumo acrescentar pimenta, alho, e é muito melhor que manteiga, costumo comer imensas vezes. E depois do pequeno almoço, como eu não tinha almoço, decidi fazer mini pizzas, porque toda a minha família tinha comido os meus queridos hambúrgueres de terça-feira. Ao jantar estava super cansada, então fiz uma coisa também muito rápida. Fiz uma massa com tomate, salsinhas de soja, pesto, e uma base de espinafres. Eu tenho adorado espinafres, costumo comer almoço, jantar, e até mesmo o pequeno almoço com tostas de abacate, por exemplo. E uma coisa que é muito normal das minhas semanas é comer os restos do dia anterior, então o meu almoço foi um resto de massa. E a hora do almoço acabou com uma tarte de chocolate para dar aquele boost para a aula teórica da tarde e foi só maravilhoso. E por acaso, esta semana tive mais um concerto, eu juro que as minhas semanas não costumam ser assim, mas normalmente nos concertos eu nunca consigo comer nada de jeito. e como não queria gastar dinheiro, fiz uma sange em casa e dei uma também ao Duarte. Foi uma sange de abacate com refogado de tofu, cebola roxa. Cebola roxa foi a melhor descoberta de sempre. Eu sinto-me ridícula a dizer isto, mas foi uma descoberta e agora sou viciada, não quero outra coisa. Cebola roxa é vida. Mas os hamburgueses estavam mesmo bons do outro dia, não estavam? Estavam incríveis. Vamos dar um concerto? Está para hoje. Quinta-feira fiz exatamente o mesmo pequeno almoço de segunda-feira, mas consegui acertar na consistência porque não ficou tão líquido e meti banana, granola, manteiga de amendoim também. Este pequeno almoço, mais um café para dar aquele boost é ótimo. Neste dia esqueci-me de gravar o meu almoço, mas foi um resto de alguma coisa que tinha comido durante a semana e ao jantar esmorei-me um bocadinho e decidi fazer uma berinjela recheada e vou-vos dividir mais ou menos isto em passo, só tenho que cortar a berinjela, fazer uns golpes no meio e pôr no forno para a berinjela ficar mais mole por dentro para vocês conseguirem tirar o recheio e depois disso só tenho que cortar um monte de ingredientes. Eu acrescentei tofu, tomate, cebola, azeite, algumas especiarias para dar sabor e quando a berinjela já estava assim no ponto em que eu senti que podia tirar o recheio, tirei do forno e também retirei o recheio, cortei o recheio aos pedacinhos e fiz um salteado com todos os ingredientes. Assim que já estava pronto só tive que rechear as berinjelas e pôr queijo por cima. Desta vez fiz imensa quantidade, normalmente costumo só fazer uma berinjela mas isso dava quase para a minha família inteira e é uma receita super deliciosa, vocês podem acompanhar com arroz, espinafre, salada e é muito delicioso. Sexta-feira o Duarte foi ter comigo à baixa e fomos a um café beber um chá. Não foi porque era almoço muito forte porque íamos almoçar cedo porque o Duarte tinha que ir para a faculdade e eu também tinha que ir para a faculdade. E à hora do almoço fomos experimentar um restaurante de comida asiática. É novo por Lisboa, nunca tínhamos experimentado. Nós somos pessoas muito indecisas então decidimos pedir dois pratos e experimentar. Pedimos um ramen de cogumelos e uma sange de berinjela frita. Gostámos muito mas o ramen do pan da cantina é muito melhor. Este ramen era bom só que era um bocadinho enjoativo, fizemos bem em partilhar. E para sobremesa fomos típicos tugas e comemos um pastel de nata na mantegaria. Eu adoro pastéis de nata e costumo pôr canela. O Eduardo põe açúcar. Eu não sei em que grupo é que vocês se inserem mas eu sou time canela. Ao jantar comecei por fazer um salteado com cebola roxa e azeite. Depois acrescentei o tofu e isto pode parecer estranho mas eu acrescentei molho de soja e açúcar amarelo para a cebola ficar assim mais caramelizada. Esta receita é super fácil de fazer e é muito deliciosa. Não devidem do açúcar porque fica muito bom. E pronto, foi este o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar as minhas refeições durante uma semana. Se vocês gostarem deste tipo de vídeos digam-me nos comentários. Eu quero fazer muito mais como disse no início. Este foi o meu primeiro mês sem carne. Espero-vos ter inspirado de certa forma. Um grande beijinho e vemo-nos no próximo vídeo.